Oh, não há dúvida nenhuma, que se trata de uma migórdia de temáticas. Em direto do 360 Panoramic View a Moreiras, a Rádio Comercial recebe hoje a visita do professor César Gomes, cientista e empreendedor. Professor, bom dia. Bom dia, Pedro. De que negócios é que nos vem falar hoje? Olha, Pedro, antes mais nada, muito obrigado pelo convite, tá? Ora, é, é um prazer. É, obrigado. Sabe que os empreendedores portugueses já mereciam, acho, ver um fórum como este. Acho que é um fórum. É, podia passar a ser um espaço fixo até. Por que é que diz que era um fórum? Eu ouvi dizer que era, na minha entender, é um fórum. Tudo o que seja, portanto, um espaço em que pode realmente dar opinião e as pessoas aqui, é um fórum. E, portanto, este fórum, acho eu, podia ser um espaço fixo. Não questiona agora todos os termos. Não, 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 não. Podia ser um espaço fixo, está a ver? Com o meu laboratório de criação de negócios, todas as semanas nós criamos negócios inovadores e que merecem realmente ser divulgados. Todas as semanas? Todas as semanas. Todas as semanas os nossos técnicos estão a criar negócios inovadores, Fasco. Ok, então vou-lhe pedir alguns exemplos agora, se fosse possível, César. É, é, é. Trato-te por César, senhor professor? Eu prefiro professor, não é? Porque não estive a estudar para nada. Para agora ser o César, não é? Não faz sentido. Ora bom, eu, vais lá ver, eu hoje trago dois negócios. Hoje eu trago dois negócios que nós estamos a promover. O primeiro é um negócio de caixas de bicicletas estáticas. Está a ver aquelas bicicletas que a gente compra para fazer exercício em casa? Sim, estou a ver. Vocês vendem essas bicicletas? Não, não, vendemos as caixas. As caixas? As caixas. Para quê? Ó Vasco, os nossos técnicos de marketing estudaram o fenómeno da compra de bicicletas estáticas, está a ver? O consumidor adquire a bicicleta estática e coloca a bicicleta estática em geral no quarto. Ele vai fazer muita bicicleta estática, vai levantar-se um bocadinho mais cedo para fazer bicicleta estática, às vezes à noite vai-lhe apetecer para descontrair fazer um bocadinho de bicicleta estática. Bom, ao fim de dois dias, por vezes até um, de acordo com os nossos técnicos, o consumidor borrifa-se na bicicleta estática, está a ver? Ao fim de três meses, o consumidor reconhece que, de facto, se calhar neste momento não vai fazer muita bicicleta estática, mas que se calhar quando as crianças crescerem ou esta fase do trabalho passar, ele até vai fazer a bicicleta estática, só que não é agora. De maneiras que a bicicleta estática vai estagiar dois anos para uma marquise ou assim, fim desses dois anos, o consumidor em geral assume a derrota e mete a bicicleta estática na arrecadação, porque talvez no futuro, quem sabe, alguém quer fazer um bocadinho de bicicleta estática. Ao fim de uma ou duas décadas, a bicicleta estática vai então para o lixo. Bom, César, já agora a pergunta, o que é que isso tem no negócio? Professor, César, nós comercializamos a caixa da bicicleta para a pessoa colocar diretamente na arrecadação, está a ver? Poupa tempo, evita as várias fases da compra, a pessoa fica com a sensação de dever cumprido e a caixa vai direta para a arrecadação. É mais barato porque é só a caixa, está a ver? A pessoa fica com aquilo, é pá, comprei a bicicleta, mas é só a caixa e a gente faz caixas de vários tamanhos à medida do espaço que tem na arrecadação. Tem muito espaço ou pouco espaço? Ah, estou a fazer uma caixa um bocadinho mais pequena, está a ver? Põe-se na arrecadação, está a ver. Oiça, eu sou uma pessoa que costuma alinhar em tudo e isso parece-me um negócio um bocado palerma. O que é que se passa contigo? Não é. Olha, não é tão palerma como comprar a própria bicicleta estática, está a ver? Qual é o outro negócio que traz hoje? O outro negócio é a galinha para vegetarianos. Como assim? Eu trago, repare, o vegetariano não come carne, mas não é porque não gosta, Nuno. Não come carne porque é contra matar animais. Ora, nós, na Wonderful Innovatings, nós conseguimos produzir carne sem matar nem infligir qualquer sofrimento aos animais. É aquela carne sintética? Não, não, Nuno, é xixa verdadeira. São asas de galinha para vegetarianos, porque os nossos técnicos lá observaram o seguinte, as galinhas não precisam das asas para nada, está a ver? O bicho não voa. Aquilo até é uma vergonha para o animal. Tem asas e não voa. A outra passarada até é capaz de gozar. O que nós fazemos é remover cirurgicamente as asas da galinha, está a ver? A galinha não sofre, porque é com anestesia geral, e depois volta para a capoeira toda contente. A galinha é galinha para vegetarianos, está a ver? São caras as asinhas, porque é preciso pagar ao veterinário e a cirurgia também custa dinheiro e tal. Mas são asinhas éticas, porque o animal não sofre e são uma delícia. Eu acho isto muito estúpido, professora. Pronto, são opiniões. Era uma explosão. Isto que já ouviu ao fundo, era uma explosão. Foi lá outra vez, foi lá outra vez. Poxa, foi outra vez. Peraí, deixa eu ver se consigo. Era um indicativo. Ah, agora sim. Mas sabes porquê? Como não havia final, não havia final. É uma velha técnica. Uma explosão. É uma velha técnica, sim. Mete uma explosão. Deu isto, deu isto. Olha, vamos só fazer. Nuno, diz só a tua deixa. Vamos embora. Vamos embora. Isto é mesmo muito estúpido, professor. Ah, olha, pronto, são opiniões. Ah, é outra coisa. Agora sentiu-se mais. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Foi com mais molho. Foi, foi, foi. E olha, foi um final, foi um daqueles finais que realmente satisfaz. Eu gostei. Eu gostei. Satisfaz. Satisfaz duas vezes. Comercial. Comercial. Não!